...filaridade da administração pública. Uma entrevista com o superintendente da SEPEP, depois do adiamento da sessão silenciada, que votaria a priva que já conta a empresa telefônica de Viverar. E você pode participar com perguntas pelo telefone. Não, eu trouxe, mas você pode conferir. Um forte terremoto a sua parte. Segundo início, são os prefeitos de Zé Maurício Dorário. E manifestantes vão para a rua defender o prefeito. Por causa da confusão, a sessão é existente. Os manifestantes favoráveis ao prefeito permaneceram em frente à Câmara com faixas de apoio. Um dos representantes da Comissão Especial de Inquérito, formado há 30 dias, apresentou as penícias contra o prefeito de Zé Maurício Dorário. Segundo a comissão, houve superfaturamento na compra de macinário, favorecimento de empresa para concorrência pública, favorecimento na licitação para a contratação de transporte para estudantes da zona rural e contração de licitação de sementes para o plantio da soja. Autor da comissão apresentou 12 denúncias. A sessão foi transferida para a segunda-feira de manhã. O prefeito de Zé Pinópolis, Zé Maurício Dorário, considera... Sou linda, nossa próxima água... ...e uma apresentação de que a linha tivesse ficado... ... para facilitar as investigações. O projeto de privatização da CETERC, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, vai ser votado na segunda-feira. A questão de ontem foi suspensa, depois de um tumulto que deixou duas pessoas queridas. No início da noite, o movimento em frente à Câmara Municipal já indicava o clima da sessão. Dentro do prédio, plenário letado e ânimos exaltados. A votação da privatização da CETERC, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, uma das três únicas de país controladas pelo próprio município, coloquei lado a lado os simpatizantes a favor do projeto e o sindicato dos funcionários contra. O resultado não poderia ser outro. decisão e pancadaria. Dias fechou ficaram feridas. Depois do tumulto, o presidente da Câmara encerrou a sessão. Os funcionários comemoraram cantando o hino nacional e sentindo o cego. Neste momento, uma reunião entre os vereadores e a polícia discutem o sistema de segurança para a sessão na segunda-feira. Depois do multo de ontem, duas pessoas tiveram experimentos nervos. Elas estão fazendo exame de cesta de delícia na polícia técnica. O que representa a privatização da CETERC para os moradeiros de Ribeirão Preto? Para responder a essa e outras questões, nós estamos aqui no estúdio com o presidente da CETERC, Gil Salgado Filho. Boa tarde. Boa tarde. O que é importante da privatização da CETERC para a comunidade? A CETERC privatizada vai poder concorrer com a outra empresa que virá, com as empresas que virão competir em Ribeirão Preto. E isso trará à população a concorrência de grandes empresas. E a gente sabe que toda vez quando grandes empresas concorrem, quem sai ganhando a população. A não privatização da CETERC vai levar o suportamento da empresa a curto traje e vai proviscer que a outra empresa que vira para Ribeirão Preto imponha os seus trechos. A privatização da CETERC, ela atinge diretamente o interesse da população em termos de dar saparita e prestar melhor o seu livro. O que o senhor avalia a situação da CETERC? É extremamente lamentável. Eu acabei de ver a fita gravada e vi um grupo de triculentes do sindicato, inclusive o exigente de São Paulo, abrigindo cidadãos que estavam na Câmara para discutir uma questão tão importante. Eu lamento profundamente que não tem uma sala de Ribeirão. É gente de fora que vem fazer isso. Mas eu acho que na segunda-feira a gente vai estar entre o Ribeirão Preto e a serenidade há de prevalecer e a gente vai ter um despeço que a cidade precisa que tenha. O que é que a CETERC esteja privatizada? Como que são as ações e as pessoas que têm lias telepólicas privadas? Bom, nós temos 13% dos acionistas da CETERC são a população. Essas ações são pulverizadas. Então, eles são beneficiados. Toda vez que há uma privatização, as ações sobem. Então, quem tem acento da CETERC vai ter uma valorização. E nós tivemos, ontem nós tivemos, de antes de antes para ontem, já uma valorização em termos de 40% e 30% em cima das duas ações. Então, a população vai sair ganhando. Quem tem acento da CETERC vai sair ganhando. Quem tem telefone vai continuar tendo serviço prestado bem como a CETERC presta. E daqui para melhor. Porque a empresa que comprar a CETERC vai ter que estar competindo muito a derrubamento com as empresas que também estarão atingirando. Por quanto que a CETERC vai ser negociada? E quais são os mais interessados que encontrar? Bom, o valor da empresa, o valor da empresa, nós temos o valor patrimonial. O que é o descídico da empresa? Mas o que vale em uma empresa não é o que a gente pega, o que a gente mede. É o futuro da empresa. O valor entendido, o valor de mercado. E isso nós vamos contratar em uma consultoria para fazer isso. Daí a pressa do seu prefeito na aprovação. A pressa não é para vender a CETERC amanhã ou depois. A pressa é para que a gente tenha tempo de contratar uma consultoria à nível internacional para fazer muito, muito cuidadosamente a oposta das ações da CETERC ao mercado internacional para vender esse dedo, para que a gente possa vender a CETERC e nesse mês e meio, dois meses. Com calma. Porque se nós vamos vender depois da apresentação do sistema telegráfico, além da desvalorização da empresa por muitas razões, nós só vamos poder vender ou para a CETERC privatizada ou para a CETERC. Então a pressa hoje é para a gente ser calma na contratação da empresa para avaliar o valor da empresa e para fazer uma venda da empresa. Então, falando do investimento, a CETERC não tem planos de investir em telefonia celular digital e outros serviços também, além da telefonia? Sim, observe o seguinte, a administração da CETERC, ela indefende, o esforço que se faz na CETERC, que se fosse entregue, que se fosse um juretor, indefende do rumo de privatização ou não da CETERC. Nós temos compromisso com a cidade. Então nós temos sim, o nosso planejamento está planejando nove serviços, e estamos planejando sim, está entrando com a telefonia digital no segundo semestre, e, independente do mundo de qualquer rumo, a CETERC continua em líquido de investimento, porque nós temos que valorizar essa empresa ao máximo, no caso da venda, que vai se contratizar, que pede um grande valor por ela. A pergunta do Fernando é a Cláudia Lima, da Amistagos de Gran Preto. Como fica a situação dos funcionários da CETERC depois que a empresa ser privatizada? Bom, os funcionários da CETERC, eles têm uma estabilidade, ou seja, a grande maioria dos empregados da CETERC, a maciça maioria, que é uma estabilidade até o ano de 2000, setembro de 2000. Eu quero dizer o seguinte, é a área que mais está crescendo no país. Vejam vocês, se a pessoa com a telefonia da banda B, no interior do estado de São Paulo, pagou um bilhão, 300 milhões de reais, mas é evidente que os grandes empresas na área de qualificação não são plantadas aqui no país em Rio Grande do Sul. Se o Gran Preto está discutindo, vão ter três empresas de TV a cabo. Vão falar, de onde é que virão esses profissionais? Os empregados têm muita preocupação da estabilidade nas direções da empresa. Também, nós já estamos perdendo empregados por concorrentes. Então, eu acho que no setor de telecomunicação, você tem que mais oportunidade vai dar aos seus profissionais. No nível de empregado, vai dar uma mais que nós concorremos. O desafio profissional vai ser possível e não numa empresa cívica onde todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, faça mais ou faça menos. Então, oportunidade de emprego, por certeza, e lembra, tem que estar acontecendo isso. Você é grande surpresa, a quantidade de emprego está no exame, eu não tenho dúvida, o pessoal da CEPEP é o melhor qualificado possível. Não vai ter esse problema. Eu estou na porta, quando os trabalhadores da CEPEP chegaram e passaram, inclusive, a arrancar cartazes das mãos daqueles que... Estariam se manifestando a favor da privatização. O confronto chegou a dia de fato, com empurrões, safas e muitas agressões verbais. Num determinado momento, um funcionário da prefeitura, ocupante de casa em comissão, presidente da Associação dos Moradores do Ipiranga, acabou sendo violentamente agredido. Houve a interferência de várias pessoas para tentar evitar que a agressão se consumasse. Mas, mesmo assim, o próprio presidente do sindicato, dos telefônicos que foram lhe ver em destaque, gritando em dióculos, o José Roberto da Silva, tentava conter os manifestantes, mas era quase que impossível. Ainda nas portas da Câmara Municipal, as agressões se consumavam. Porém, elas se tornaram muito mais agitadas no plenário. Onde as pessoas tentavam arrancar as faixas indicativas da posição de vereadores, a favor ou contra. E o grupo, integrado por servidores municipais e ocupantes de casa em comissão, praticamente foi expulso, tendo que deixar a galeria e entrar para o interior do plenário. Enquanto as lideranças sindicais, como o próprio Arthur Alves Pinheiro, que os senhores veem em destaque, desafiavam os demais para que viessem, inclusive, para um processo de enfrentamento. Os assessores do prefeito, em casa desse primeiro escalão, inclusive vários secretários municipais, correram e os policiais presentes, aliás, nesse momento, um único policial presente, tentava conter os ânimos mais assurados. Um guarda municipal também tentou interferir, mas não conseguia êxito, porque, aos gritos, os manifestantes exigiam a saída de todos os integrantes dos escalões administrativos, que ali estavam apenas para manifestarem-se favorável à posição de privatização. Esses dados fizeram com que a sessão ficasse suspensa e os vereadores adestritos e contidos na área reservaram a mesa da presidência. Não havia clima para a realização da sessão. O vice-presidente Leucido Canelli, que abriu os trabalhos, o Silvio Sandel, e o presidente efetivo Leopoldo Paulino, manifestava-se disposto a realizar a sessão, desde que a ordem fosse mantida e que o plenário fosse esvaziado. Alguns assessores do prefeito saíam do plenário com destino às partes externas da Câmara Municipal, mas a galeria continuava manifestando-se ruidosamente e as lideranças sindicais, cada vez mais, exaltavam-se diante dos fatos. Os vereadores assistiam àquilo que se passava sem conseguirem se manifestar. A chegada da Polícia Militar fez com que o isolamento fosse criado entre o plenário e a galeria e o vereador Leopoldo Paulino foi dialogar com os líderes sindicais, pedindo a retirada parcial dos ocupantes do plenário. Mas não conseguiu êxito. Revoltado, voltou para a mesa dos trabalhos. Diante disso, o presidente encerrou a sessão. E nesse instante, os funcionários da CETEP aplaudiram como se aquilo fosse uma grande vitória. Na verdade, haviam ganho a primeira batalha. Ou seja, o projeto não foi votado na sessão ordinária de ontem. Mas aparentemente... A vitória era apenas parcial, porque os trabalhadores não sabiam que minutos depois os vereadores decidiriam por marcar uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, às nove horas da manhã, quando a matéria deve ser votada em sessão extraordinária e como item único na pauta. Por conseguinte, com esta posição, vai ficar muito difícil qualquer trabalho de obstrução. A Câmara deve votar na segunda-feira, às nove horas. Treze vereadores já se manifestaram favoráveis à propositura. Oito dizem que são contra. Esta votação pode levar a CETEP à privatização. O assunto deve ser encerrado na segunda-feira, às nove horas, na sessão extraordinária. O que assistimos ontem na Câmara foi lamentável. Pessoas feridas, pessoas que tiveram que sair correndo do plenário, outras que foram expulsas da galeria, manifestações de ofensas, gritos e, em síntese, um tumulto generalizado, em campo de guerra. Errou o prefeito quando mandou seus assessores para lá. Erraram os funcionários da CETEP quando exorbitaram. Resta saber qual vai ser o clima na segunda-feira. Apesar do presidente Leopoldo garantir que vai ter muita segurança, detector de metal, até porque sejou a notícia de que havia gente armada e, sem dúvida nenhuma, os funcionários da CETEP vão ter que assistir os vereadores votarem sim e dizerem sim à privatização. Nós vamos a um pequeno intervalo...